Ae, o verdadeiro dog malvado tem nome Essa guia é o MG Top na batida, na base que o carro O carro ela é toda safada e o rostinho é de boneca Quando eu parar no beco eu já sabia a intenção dela O vidro todo fumê, a noite tava escura O carro só balançando, socando na vaca Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro abaixo o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando no fogo tá ouvindo Na piroca eu vou santando, ô jongle Chantou-me na piroca eu vou santando, ô señor Sobe tesão na xérega da lovinha que ela pode rebotar na lovinha chega pra cá Bota a bucetinha na piroca tu, que a foda com a buceta que a piraca se abaixou I got broads in the land, juicy to be in the family I got broads in the land, juicy to be in the family